MÚSICA A JUCA Comece hein Eu não arrumei meu quarto porque estás agarrar, vai matar ou vai morrer Eu tô arrumando a parte porque rica se agarrar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Ninguém roube, roube, roube E não vem de caralho 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 Hoje eu tô sem beijão, mas eu tô sinto de matar Ninguém ligou na minha frente de velho e não vai ficar Cê não vai concretizar o seu intuito de vida Pois você não consegue mandar uma rima na partida Uma rima boa, uma que não seja à toa Uma que não bate o tempo meu Eu sei o ideal pessoal Que tá aqui na frente que vier o meu marima O ioga quando merda desanima Todo desencaixado Ainda falou de mim, eu acho que você rimou errado Cê é de me ganhar, vai se fuder A cê é de me rimar e eu com a garra de vencer A jota, cê falou não faço a rima boa Cê tá falando de mim mesmo, eu não tô outra pessoa Pra mim você tá boa, por isso cê percebeu Rimando não gasto tempo, batalho e crio meu Mas não mandou um ataque na resposta? Mesmo assim você mostrou que já é um bosta Quando eu faço a criatividade a sua cê não bosta É porque isso daqui é pra quem rima e pra quem gosta Não mandou uma resposta, essa não é um vício Cê não atacou direito aí pra mim fica difícil E aí, sinceramente essa é a palavra Se cê quer rimar melhor, deixa que eu comecei Eu ataco e respondo, essa é minha necessidade Eu sou MC completo, tenho criatividade Se você é novidade, não fazer o papel direito Ataco e resposta de você não tem efeito Ai, que engraçado, eu chacota Única coisa que cê fez completo é um completo de idiota Sinceramente cê sabe que agora a verdade é bem crua Se a parte eu faço a minha e a sua O seu argumento imútil, com essa sua cima fútil Vai trazer a sua voz que é agressiva e não sujo Acho melhor se correr, procurar um tempúdio Pois vai ser o mais bom, quem sabe cê tá no estúdio Ah, também dos cúdios seja bom Mas se eu tô com o mic, meu pistaria de consome Não é limpo, sinceramente cê tá nessa sorte Meu pistaria limpo, seu cheio de suporte Família, vamos fazer muito mais impressa a batalha Vem na vibe com nós, família Vem na vibe com nós e vamos naquela votação, não é não André? A vibe com a vibe com a vibe, quem gostou das línguas de A.J. Diferentemente, Marinho, quem gostou das línguas de I.O.G.A. I.O.G.A. 1 a 0, Camila é mais nessa perdida, A.J. sabe por quê? Porque tudo que vai! Volta! É homem direito, tudo que vai! Volta! Então volta com a vibe, o que que aconteceu? Eu vou, eu vou, Cheio, eu vou falar com a vibe Oi, meu mestre, você vai me levar Eu vou, cheio, eu vou, Cheio Ou, cheio Ou, cheio Oh Amar No ar Irmãos, sem fim de incêndio, quem que vai sobrepreender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Tô sentindo no seu peito, será que você vai par? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer! Excelente caralho, excelente caralho, brilho Vamos avançar você, só não te trempa, nesse momento Areia da alcooleta, cê sabe que eu te apresento Se eu sou um detento, eu sou mais verdadeiro Eu cobrei contualmente de furete do ponteiro Eu sou mais ligeiro, te mato vagabundo Porque se é ponteiro, você perdeu seu segundo Porque você é segundo, isso é ruim, isso é segundo Eu me luto, você senta seu pra poder dar um time Você o tempo acaba quando acaba a ampulheta Pra mim é muito fácil resolver essa treta Agora pega a ampulheta, deixa o tom mais inquisito Pois assim o meu tempo vira infinito É só você ver e fazer isso na função Sendo que você não motivou uma ação Cê falou que o ponteiro que me cura Pelo amor, seu ponteiro tá sem ponta Então pega o montador Eu vou pegar o montador, pode crer Eu sou tipo um lápis, tô riscando pra você Cê falou que o tempo infinito agora é diferente Mas ser uma jota é uma merda, é eternamente É uma merda ou a jota ou a jota é uma merda Será que é a sobreba do yoga, preserve a queda Sendo que uma jota rima e consegue resultado O yoga só grita aqui, tá do outro lado Caralho, eu tô filmado baixinho Eu acho que cê tá se melhorar aqui nesse franinho O yoga só grita, aqui cê tá punhado Mas com ele cifra aqui, eu te faço Rima inútil, realmente repetida Igual todas que você fez aqui na sua vida Agora você vê quem pega e qual motivo Quem repete é a dos outros e quem tenta ser criativo Cadê a criatividade? O regional foi com o maior objetivo Eu tenho outras metas pra mim seguir vivo O regional tá pra você aí na pronta E o yoga tem na sua conta? Terceiro, terceiro, terceiro É isso, terceiro round então? E aí, levar, dá pra você ir lá aí em cima? Quem quer terceiro round? Grita o quê? Na moral, tá ganhando o urso A negativa é... Cês tão grão? Vem pra mim com o palmoimal esses tipos Levanta a boa em geral, vamos ver cês tão fábriu Vem pra mãe Clique de ire, me dá pra ela Clique de ire O laurence Dá um em se sobre o outro vai ter que chorar Vai matar ou vai morrer Vai pra um e se torne o outro, vai riso e chorar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou matar eles caras Vou matar eles caras Eles caras Eles caras Vou, 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 vou Ok, rica, confesso, eu só tava brincando Agora começando, junto com a chota na batalha que eu tô te matando Pesso na conta, cê pergunta e cê receia Cê tem uma conta cheia, mas somente vazia Meu cria, sem ironia O yoga faz esse freestyle e te batia Ele pergunta se eu tenho um resto na conta Te mata que te brinde Depois de ter estado, algo foi desse, foi 15 Móis 15, não vou te perguntar Será que sua coroa já parou de trabalhar? Ganhar uma batalha não é importante pra mim Eu tenho outros objetivos pra ter meu fim Eu tenho o objetivo de me tornar milionário Eu tenho o objetivo de matar esses otários Eu quero ser melhor porque é só o necessário Ganhar um regional pra mim é coisa de primário Mas, eu refleti o papel do dinheiro Não falei de regional, eu rimo assim o tempo inteiro Sua coroa trabalha, agora eu não me escondo Então me espera, que em dezembro eu te metjo Mas você tá falando com coisa que cê vai valer Eu falo de coisa que eu já fiz acontecer Que a coroa tá em casa todo dia da semana Entendendo que não tem que ser que os outros fazem pra Valeu, valeu, só que deixou falar Realmente eu não fiz, mas eu posso chegar Sinceramente cê sabe que eu posso rimar no jogo Eu tô conversando, eu sou novo Que cê fez, eu fiz o duplo Eu não sei, você só tá falando Coisas que ele disse que eu tô conversando É quase o que falar que vai fazer acontecer Quando você fizer eu venho conversar com você É, a conversa já começou Na batalha de filme, na conversa me abeijou Vai conversar comigo? Agora eu não me escondo Esse traquinho fica no vato, não respondo Nem te chamo no chat Tipo um legote, minha rima é o seu tipo de hack Sabe por quê? Não te chamo pra ter conversa vaga Tô preocupado em ter minhas contas vaga Tem mais ou acabou? Não sei, tranquilo, me atrapalhou Suas contas tá paga, só que agora eu te apago Cê conhece a academia, hoje tá pago Hoje tá pago, as contas tá pago também Tô pagando assim hoje e até a semana que vem Engraçado porque eu não me contento com migalha E toda conta paga com dinheiro de batalha É isso, família, barulho pra esse homem É isso, vamos de votação, hein É com vocês agora Vamos ver Barulho pra quem gostou Das rimas de yoga Barulho pra quem gostou Das rimas de AJ Pra confirmar Barulho e mão em cima Pra quem gostou das rimas de yoga Barulho e mão em cima Que gostou das rimas de AJ AJ foi pra próxima fase 7 Muito barulho pro yoga, minha família